Pois é, e agora a gente tem um recado importante pra você, papai e mamãe, né, que tem criança, que tem jovem, você que é jovem também e gosta de música, esse é um dos programas mais procurados, né, e coisa que dá certo, claro que é destaque aqui no JAI 23, com mais de 5 mil vagas abertas, é o Projeto Guri. E o Salsu Kinder vai trazer detalhes a respeito dessa iniciativa muito bela, que traz aí a formação de crianças através da música, né, Kinder? Exatamente, Samuel Sinto. O Projeto Guri é um programa de educação musical e inclusão sociocultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Organização Social Santa Marcelina Cultura. Para participar do programa, não é preciso ter conhecimento musical, nem possuir instrumento musical. Para realizar a matrícula, é necessário comparecer diretamente no polo em que se deseja estudar, acompanhado pelo responsável, portando os seguintes documentos, certidão de nascimento ou RG, original e cópia, ambos são necessários, comprovante de matrícula escolar ou então a declaração de frequência escolar, também RG do responsável, original e cópia, ambos são necessários, uma foto 3x4, recente e comprovante de endereço para consulta. O Guri atende gratuitamente mais de 60 mil crianças e adolescentes por ano, em cerca de 400 unidades de ensino, localizadas em mais de 290 cidades do Estado de São Paulo. Alguns polos oferecem também o curso de iniciação musical para adultos, voltado para maiores de 18 anos de idade, Samuel Sintra. Pois é, 7 horas e 16 minutos, o pessoal já está mandando mensagem aqui para a gente, Poxa, 5 mil vagas abertas, mas explica para a gente como é que faz para se inscrever, quais são os locais. Claro que a gente traz a informação aqui, né, Kinder? Vamos lá, com nossa arte toda produzida pela nossa equipe de jornalismo, muito bacana também para facilitar para você que está procurando aí, tem interesse em se inscrever no Projeto Guri. São mais de 5 mil e 100 vagas e tem cursos de iniciação musical de 6 a 9 anos, sequencial de 10 a 18 anos. E as opções são variadas, né, Kinder? Exatamente. Tem opções para cavaco, com coral, cordas agudas, cordas graves e grupo de referência, além de percussão. Teclado, piano, viola, caipira e tem outros também, violão, várias outras opções. E a gente, é claro, vai trazendo aqui todos os detalhes no JR23 para facilitar. Samuel, quais são os polos? O que ele vai contar para a gente? Bom, nós temos polos aqui na cidade de Franca, também em Batatais, na cidade de Guará, Ituverava, Itirapuã, Ituverava e São Joaquim da Barra, Samuel Sintra. Tem outras cidades também, tem Ribeirão Preto, Guaíra, né, nós colocamos só alguns aqui da nossa região de Franca. E as inscrições, elas podem ser feitas até o dia 19 de fevereiro. Para facilitar, Kinder, aí o pessoal acessa e já vê lá quais são todos os sites, né, quais são os polos que têm oferta de vagas e qual que é o site. É esse aí? Correto. www.projetoguri.org.br www.projetoguri.org.br Por lá é fácil navegar e encontrar o polo mais próximo da sua residência. Muito bacana. Está aí todas as informações para você que nos acompanha aqui no JR23. Explicadinho para você que gosta de música, cursos de música gratuitos, através do Projeto Guri.